E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo do jogo Elden Ring e hoje vou trazer aqui para vocês uma magia excelente, que é a magia Chama Limpe-me. O que ela faz? Ela consegue curar aí podridão escarlate e não só isso, ela consegue também curar veneno. Olha que magia excelente e melhor ainda, você consegue pegar ela logo no início do jogo. Eu vou te mostrar o caminho exato, tá? O ponto de partida e tudo que você precisa para poder conseguir essa excelente magia. Olha só, curando a podridão escarlate. Muito bom. Bom, é bem nesse local, tá rapaziada? Nesse local do mapa, tá? Eu vou mostrar a localização exata, como vocês chegam aqui também, tá? Bom, esse aqui é o primeiro passo, primeira fogueira, né? Do início do jogo. Então vocês vêm por aqui, é só fazer esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Passa aqui pela lateral, tá? Não precisa matar o chefe. Bem nesse local. Passa esse caminho aqui, ó. E aqui está, ó. A cabana do artista, beleza? Bem aqui, ó. Então a gente vai lá. Aí, ó. Cabana do artista. Agora eu vou mostrar para vocês a localização no mapa aqui novamente. E a gente vai aqui, ó. Vai passar aqui e tá aqui, ó. Bem aqui a gente consegue a nossa magia, tá? Pegar aqui o nosso cavalo. A gente já passa aqui por cima aqui, ó. E é nesse local aqui, rapaziada, ó. Tem... Tem vários itens aqui, né? Vou pegar um item aqui, perto desse fogo aqui. Mas aqui, ó. É nesse corpo que está a nossa magia, tá vendo? Chama, limpe-me. Tá. E o que a gente precisa, né? Vamos lá. Primeiro, vocês vão precisar de 12 de fé para poder utilizar essa magia, senão vocês não conseguem equipar ela, tá? Conseguir equipar, consegue, mas não consegue utilizar, tá? E também vocês vão precisar de um item que é comprado na mesa redonda, que é um sino, né? para poder utilizar essa magia. Vocês veem nesse local aqui, ó. Bem nesse vendedor aqui, ó. E tá aqui, ó. O selo sagrado, beleza? Vai precisar desse item aqui para poder utilizar a magia, ok? Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, compartilha. E se não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal. Já aproveita também e ative aí o sino de notificações. Então, até a próxima. Valeu, fui!